Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Trecos de Engenharia. Pra quem não me conhece, meu nome é Enio, eu sou professor na área de Engenharia, tô fazendo uma série de videoaulas aqui no YouTube, no Trecos de Engenharia, pra ajudar os meus alunos presenciais. Me segue aqui no meu Instagram, arroba Trecos de Engenharia, tem um link aqui na descrição desse vídeo aqui, que é só você clicar, já vai te direcionar ali pro meu Instagram, e ali eu posto um pouquinho do meu dia-a-dia e deixo algumas dicas aí, sempre que tem a ver com o assunto que eu tô trabalhando no momento, né, dicas de engenharia, dicas de dia-a-dia, e a gente troca uma ideia. Ali eu coloco caixinhas, etc e tal, dá pra gente interagir um pouco melhor. Espero você lá. Então eu aproveito pra compartilhar esse conhecimento pra quem quiser aprender, beleza? Se você ainda não conhece esse canal aqui, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like nesse vídeo aqui, e compartilha esse vídeo aqui, esse canal aí pra galera que você conhece, que tá estudando essa parada aqui que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? No meu canal eu tô separando as minhas videoaulas em playlists, tá? Então nas minhas playlists, você vai lá, dá uma olhada, tem o curso completo que eu ministro aqui nos cursos de engenharia, beleza? Essa videoaula aqui é uma continuação de outras videoaulas, tá? Os links das videoaulas anteriores a essa estão aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui. Então vai lá e assiste se você quiser aprender, beleza? Agora que a gente já definiu que nós vamos colocar o tubo em paralelo ao terreno, com 1,20m de profundidade na montante, com 1,20m na profundidade do PV de jusante, e que a declividade que o tubo vai ser instalado é maior ou igual à declividade mínima, que garante uma tensão atrativa maior do que 1 pascal, aí eu posso agora calcular qual que é o diâmetro necessário, beleza? Calcular o diâmetro necessário com a declividade, que a gente já definiu qual é, me resultou no diâmetro 0.065, beleza? Vou colocar um diâmetro comercial maior ou igual ao necessário, né? Esse diâmetro aqui, lembrem, representa o diâmetro para o qual receberia aquela vazão e preencheria completamente a seção transversal dele, mas ainda assim estaria em conduto livre, fechou. Beleza, isso é um diâmetro de referência para eu poder comprar um diâmetro maior do que esse, ou igual a esse, tá? Mas vai ter que ser maior do que esse. Então tá bom. Qual que é o diâmetro maior do que aquele lá? 100mm. Comprei, beleza. Comprei o maior? Comprei o maior, beleza. Posso continuar meu dimensionamento? Posso, tá? E aí é o seguinte, o diâmetro, quando eu colocar a vazão real que vai passar dentro desse diâmetro comercial, a altura de lâmina Y tem que ser, no máximo, 75% do diâmetro. Nós vamos conferir isso lá na frente, tá? Então, agora vem um artifício que difere um pouquinho do livro. Então, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Já expliquei, né? A relação dela de conduto livre completamente cheio, seção cheia e seção não cheia. Então, beleza. Para a gente poder usar essa tabelinha aqui, nós temos que calcular, então, a vazão de seção plena. Então, eu já tenho o diâmetro, né? E já tenho a declividade, já tenho o material desse tubo aí. Então, eu tenho como calcular qual que é a vazão quando ele tiver a seção completamente cheia. Eu utilizo o quê? A equação de Xi coeficiente de Manning. Beleza. Pi vezes o diâmetro que eu coloquei ao quadrado, dividido por 4 vezes o coeficiente de Manning. Raio hidráulico a 2 terços, né? Que é o diâmetro sobre 4 a 2 terços. O raio hidráulico, quando a seção está completamente cheia, é o diâmetro sobre 4, né? Declividade elevada a meio, né? Raiz quadrada. Então, a gente vai ter que, quando esse tubo de 100 milímetros de diâmetro tiver assentado uma declividade de 0.00857 metros por metro, quando esse tubo for de PVC, coeficiente de Manning.013, ele vai ter uma capacidade de vazão em seção plena, não é a capacidade de vazão máxima, é a capacidade de vazão em seção plena de 0.00487 metros por segundo. Beleza. Para que a gente usa isso daqui? Para a gente calcular a relação Q sobre QP, que está aqui embaixo, para a gente poder entrar lá naquela tabela. Bom, como a gente já vai precisar da velocidade em seção plena, da equação da continuidade, a gente tem que a velocidade é igual a vazão dividido pela área da seção transversal por onde está passando o fluido, o fluxo, a nhaca, o esgoto. Então, a gente tem vazão de seção plena, foi calculada anteriormente, dividido pela área, π vezes d² dividido por 4, e a gente tem a velocidade em seção plena, ponto 6089. Não é a velocidade máxima que esse tubo é capaz de transportar. Então, tá bom. Então, eu tenho a minha vazão para a qual eu estou dimensionando, qual que é? 1,5 litros por segundo. Por quê? Porque naquele meu artifício de calcular uma taxa e depois distribuir essa taxa, como essa extensão é pequena, 35 metros, resultou numa vazão para dimensionamento muito baixo, que a gente sabe que não vai acontecer. Então, a norma fala que a gente tem que usar pelo menos 1,5 litros por segundo, e é o que está aqui. Então, vamos dimensionar para 1,5 litros por segundo, transformado em metro clube por segundo, dividido pela vazão de seção plena, ponto 3137, que agora me habilita a puxar a tabela aqui, ponto 3137 de Q sobre QP. Se não me engano, eu peguei essa faixa aqui, ponto 30662 de Q sobre QP. Daí eu já anoto, Y sobre D, 0,38. Raio hidráulico sobre o diâmetro, ponto 2062. V sobre VP, ponto 8784. Então, isso em algum lugar foi colocado na tabela aqui. Então, a gente parou aqui da equilibridade de projeto, diâmetro necessário, adotei o diâmetro comercial, calculei a vazão de seção plena, calculei a vazão de seção plena, e aí calculei a relação de Q sobre QP, fui na tabela e encontrei esses valores, Y sobre D, raio hidráulico sobre D, V sobre VP, que estão aqui, Y sobre D, V sobre VP, raio hidráulico sobre D, raio hidráulico sobre D, raio hidráulico sobre D, raio hidráulico sobre D, raio hidráulico. Está ali embaixo. Com esta relação pega na mesma horizontal daquela tabela, eu encontro a lâmina, né? Então, Y é a lâmina, D é o diâmetro, então, ponto 38 que veio da tabela multiplicado pelo diâmetro, vai me dar a lâmina, que é de 0,038 metros, ou 3,8 centímetros. Então, eu vou colocar um tubo de 10 centímetros de diâmetro, ou 100 milímetros, ou 0,10 metros, e vou ocupar dele 3,8 centímetros. Y sobre D, esqueci de escrever aqui, é menor do que 0,75? É. Posso seguir adiante? Posso. Se Y sobre D for maior que 0,75, o que eu faço? Volto no diâmetro comercial lá em cima, e pulo um diâmetro comercial para cima. Bem, em algum lugar aqui. Aqui. Bem aqui. Se aquele Y sobre D não der, se der maior do que 0,75, eu volto aqui e coloco um diâmetro maior, tá? E sigo a marcha de cálculo. Beleza, mas aqui passou. E aí eu tenho V sobre VP, eu calculo a velocidade, né? VP eu já tinha calculado lá em cima, multiplicado por 0,8794, eu tenho uma velocidade que essa lâmina de 3,8 centímetros, quando colocada naquela tubulação de 100 milímetros com declividade de 0,05, que eu não lembro mais agora, declividade 0,0857 metros por metro, vai me resultar numa velocidade de 0,5355. Essa velocidade aqui eu posso usar ela? Vamos ver. Vamos ver. Tá? Agora eu tenho que calcular uma velocidade crítica. Para eu calcular a velocidade crítica aqui embaixo, que é aquela velocidade a partir da qual começa a incorporar muito ar no esgoto, que eu não quero isso, eu tenho que manter a velocidade da lâmina de esgoto menor do que a velocidade crítica. Beleza? Tem que calcular a velocidade crítica. Então tá, como que eu calculo? Com essa equação aqui. Aceleração da gravidade, raio hidráulico. Raio hidráulico a gente usou aquela tabela lá, para pegar a relação de raio hidráulico sobre o diâmetro. Eu tenho o diâmetro, tenho a relação, então o raio hidráulico é 0,2062. Beleza? Coloquei o raio hidráulico aqui, então a minha velocidade crítica vai ser 2,6985. Beleza? Essa velocidade aqui, gerada por aquela lâmina, é menor do que a velocidade crítica? É. Tô beleza? Tô beleza. Sigo adiante. Outra, outro... É, acabei aqui. Mas outro limite que a gente tem que verificar é o seguinte. Essa velocidade real aqui, ó. Essa velocidade real aqui também, ela não pode passar de 5 metros por segundo, tá? Que aí você começa a comprometer a vida útil da sua tubulação. Feito? Falei na última videoaula. Paramos essa videoaula aqui, para tirar as dúvidas. Então galera, aqui a gente encerra o dimensionamento do primeiro trecho, só daquele primeiro trechinho, tá bom? Já dá para ter uma base aí para vocês continuarem. Se vocês quiserem, se for interessante eu fazer todos os trechos, eu posso ir fazendo aos poucos, mas aí, deixa um comentário aqui, deixa like, compartilha aí, para a gente chegar com esse conhecimento aí, a maior quantidade de pessoas que querem estudar esse assunto aqui. Beleza? Fui. Grande abraço. Fique com Deus. E a gente se vê nas próximas videoaulas. E a gente se vê nas próximas videoaulas.